Referência para toda a região, o Hospital São Vicente é considerado o segundo melhor do estado de São Paulo. Com raio de atendimento de um milhão de pacientes, a unidade de saúde recebe uma contrapartida significativa de investimentos. São cerca de 260 milhões de reais que o município investe todos os anos na saúde da cidade. A gente tem feito um esforço sobrenatural e isso acaba faltando em outras áreas. Você tem que investir em serviço público, em segurança, em transporte coletivo, quer dizer, isso acaba faltando realmente. Agora a gente tem dado uma assistência de qualidade ao município janeiro, não só ao município, mas a nossa micro região. Então estamos falando de um milhão de pessoas que se servem da saúde de Jundiaí. Nos últimos anos o São Vicente recebeu investimentos importantes com a construção de UTIs modernas, Informatização, sistema de raio-x sem a utilização de filmes e a construção de um centro oncológico de primeiro mundo. Muitos conveniados até preferem vir ao São Vicente pela qualidade da UTI, cardio, dos serviços de oncologia, que a gente acaba atendendo uma abrangência nossa muito grande mesmo. Segundo o secretário da Casa Civil, os investimentos são constantes. Prova disso é que mais dois espaços importantes de atendimento à população serão inaugurados nos próximos meses. O hospital regional a gente sempre diz o seguinte, o Jundiaí precisava de um terceiro hospital, só que não tinha condições financeiras de manter um terceiro hospital. Então essa gestão do estado, junto ao hospital regional, será importantíssima para a gente fazer frente à demanda existente, da micro região principalmente. O AMI é um equipamento importantíssimo que vai acelerar as consultas, os exames, os diagnósticos, vai dar um ritmo bastante acelerado, mas para isso nós vamos ter uma contrapartida hospitalar. Você tem que ter onde internar as pessoas, você tem que fazer onde fazer a cirurgia das pessoas. Então a Secretaria da Saúde tem feito um esforço enorme. A gente tem visto aí a secretária preocupada com os assuntos todos, quer dizer, hoje nós levantamos com uma notícia muito boa, onde era o cadeão vai ser uma UBS, não é a Gabau. Quer dizer, enquanto o Ministério da Saúde preconiza que você tem que ter uma unidade de saúde a cada 22 mil, 3 mil pessoas, nós temos uma unidade de saúde a cada 11 mil, 11 mil e 500, quer dizer, então nós temos um atendimento muito abrangente.